Olá, bem-sãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero compartilhar um pouco aqui do centrinho de Floripa, aqui nos ingleses, amém? Um local bem bacana, onde o pessoal vem dar uma caminhada, tipo, um sorvete, fazer umas comprinhas e quero compartilhar também o projeto aqui do novo shopping que estão construindo, que vai ficar bem bacana, amém? Fiquem na paz, Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.